Música Tá achando que é moleza, né? Mas antes deles chegarem nessa praça, eles tiveram que suar muito por aqui. Música Aqui até pra começar o papo com a galera, eu tenho que pular um obstáculo. Aqui não é só chegar e conversar. Música Cara, agora eu fico pensando, por que tu não escolheu futebol, basquete, vôlei? Escolheu ficar dando pulo por aí? Porque eu não me acertei com futebol. É muito ruim pra mim. Ah, por isso então? É. E por que tu decidiu também fazer o parkour, cara? Bah, cara, eu me identifico assim mais com esportes radicais, curto bastante, sei. Fui vendo no YouTube, né, o cara que criou o parkour. E eu vi que não é só um esporte, é um estilo de vida que te deixa mais saudável, é livre, é bem melhor. A liberdade que ele te dá é muito importante, eu quis fazer treinar. Música Agora me diz uma coisa, onde é que tu consegue aplicar o parkour na tua vida, no teu dia a dia? Minha vida, cara. Música Nunca fugiu de um cachorro, sei lá, assim, né? Pô, fugir ladrão, polícia. É da polícia? Não. Música Um cara experiente já, como é que ele tem esse espaço aqui pra poder praticar bastante os teus exercícios e tal? Cara, é incrível, esse espaço aqui é o melhor que eu já vi, o que eu já fui na minha vida, nesse tempo de experiência. Pô, muito show, evolução total aqui. Aí, qual é a tua ideia com o esporte e com o parkour? É seguir, é virar um profissional? Evoluir, ensinar, passar o que eu sei pro pessoal que tá começando agora, que tá aprendendo aí, é de paixão mesmo. Cara, tipo assim, eu, por exemplo, que nunca dei um pulinho de uma pedra, eu conseguiria fazer com quanto tempo, assim, um exercício bacana? Ah, pra ti, em um mês, um mês. Sério? Um mês, aí tu tá pulando aí, saltando já um monte. Uma pessoa normal, talvez, um mês, né? Eu, um ano e meio, dois. Música E o Ricardo e o Matheus são dois caras, assim, que têm alguns dons meio estranhos, tipo, de dar um, acorda e dá um mortal pra trás, sabe? Acorda e sai pulando o muro e tal. E são os professores desse espaço aqui. Primeiro, Ricardo, me explica, o que é esse espaço que a gente tá, cara? Essa aqui é a River Flow, a primeira escola de parkour do estado do Rio Grande do Sul. É um sonho realizado, é o local que todo mundo sempre quis ter pra treinar. Temos colchonetes, uma série de obstáculos aqui, especialmente envolvidos pra treinamento de parkour. Temos profissionais capacitados, uma galera sempre disposta a te receber, te ensinar tudo que sabe sobre parkour. Cara, a ideia é simular o ambiente da rua aqui, então? Isso mesmo. O mais próximo possível do que a gente pratica lá fora. Todo mundo tem uma prática lá fora, mas quando chega aqui, pra não se distanciar muito daquilo, a gente planejou isso como a gente já tinha treinado. É, e tem aquela coisa de não ter risco nenhum de se machucar aqui, um espaço pensado pra isso, né? A gente tem tatames, como o Ricardo falou, a gente tem colchões, tudo planejado pra isso. Quanto que tu começou a te interessar pelo parkour? Cara, eu comecei a me interessar pelo parkour lá por 2006, mais ou menos. Eu devo ter assistido o B13, que é um filme que todo mundo assistiu há muito tempo atrás, com o David Berg, que foi o cara que começou o parkour. Desde então, pesquisando na internet, que é onde todo mundo conseguiu as primeiras informações, no nosso tempo não existia escola, eu tinha que procurar informação em qualquer cantinho, tinha pouca informação, um gifzinho, um videozinho, nem existia YouTube ainda na época. E a gente foi pesquisando, pesquisando, até chegar no ponto que a gente tá hoje aí, treinando, descobrindo, praticando, batendo muito a canela, e aprendendo do jeito difícil. Deve ter alguns roxos nesse corpo aí, né? A gente tem um pouquinho, mas que atrizam o outro, mas nada muito sério. A Rafaela, além de ser uma das poucas meninas que eu vi hoje dando esses saltos, é uma das que manda melhor, cara. Fiquei impressionado. Pra mulher, tu acha que é mais fácil ou mais difícil praticar parkour? Ah, depende do treino, né? Depende de ser homem ou mulher. O quanto tu treina é o quanto tu consegue desenvolver. E tem muito, por exemplo, a questão da altura, né? Porque os obstáculos, eles são proporcionais à tua altura. Então, baixinho, isso dá melhor? Às vezes, nem sempre. Depende dos treinos. O que eu podia aprender, assim, pra começar, pra ficar fazendo parte do esporte? Olha, eu desafio tu fazer um pulo de precisão, que é um pulo mais de iniciante, pra começar. Bem iniciante, bem iniciante. É, bem iniciante. Bem iniciante. Tá, então me ensina aí, por favor. Vai. Cara, qual é a técnica desse pulo? Levantar os joelhos. Boa, boa. Boa. Pulo contrai o joelho. É, contrai o joelho. Para na pontinha. Isso. É sempre na pontinha pra amortecer melhor o teu impacto. É porque eu tô com a calça perfeita pra fazer esse tipo de exercício, né? A primeira parte eu fiz, que foi o pulo de precisão, parei na madeira. Agora, pra ver a segunda parte? Agora, a segunda parte é essa aqui, ó. Essa é a hora que eu vou embora. A segunda parte é a hora que eu vou embora. A segunda parte é a hora que eu vou embora.